Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 5 de setembro de 2020. Quero mandar um alô, Meg, muito obrigado pelo carinho, Meg, você maravilhosa, obrigado pelo carinho. Quero mandar um alô também pra Ivanete Pauli, pro nosso amigo Jonatas Caio, José Maria Barros, aí a galerinha que sempre tá curtindo os nossos canais, Rita de Cássia, né, tem muita gente, Maria da Graça, né, gente, aqui eu não consigo decorar o nome de todo mundo, tá, mas me perdoem se esquecer de alguém, o nosso amigo ali de Piamão, Rio Grande do Sul, esqueci o nome dele agora, tá vendo? Eu lembro do lugar, mas não lembro o nome, né, Maria Badia, né, Tânia, tem duas Tânia, então vai aí, Tânia pra vocês. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, vocês são ótimos aqui no canal. Silvana Nogueira, queridão, um abraço, meu amigo, pra você também. Gente, eu tô esquecendo, se eu não falei seu nome aqui, me perdoa, tá, gente, mas vamos lá. Ó, a primeira matéria de hoje, gente, nós vamos falar justamente da dona Argentina. Argentina, todo mundo sabe, retornou ao, vamos dizer assim a palavra, lulopetismo. Lá não tem Lula, não tem PT, não, mas voltaram ao regime esquerdista, Cristina Kirchner, todo mundo conhece, sabe, né, inclusive ela foi condenada à traição no país e conseguiu voltar. É incrível isso, pessoas assim não deveriam, gente, poder retornar ao poder, mas tudo bem, toca o barco. Né, tivemos o Alberto Fernandes, é o nome do rapaz lá, né, o presidente, né, que assume ali a Argentina. Saiu o Macron, o nome do menino que tava lá, o Macron, acho que é Macron, né, Macron, não, Macri. É um nome assim, esqueci o nome dele agora, né, que eu me confundo, eu me confundo muito com o da França, né, que é o Manuel Macron, eu acho que o outro é o Macri, né, era o Macri, lá da Argentina. E o Macri era um cara de direita. O que aconteceu com o Macri na Argentina? Rapidinho pra gente entrar no vídeo aqui, na matéria. O Argentina, o Congresso argentino fez com o Macri a mesma coisa que o nosso Congresso aqui tentou, ou às vezes tenta, continua tentando fazer com o Bolsonaro. Né, dificultou o trabalho do cara, fez o cara se endividar, endividar o país, criar um monte de coisa, um monte de situação complicada. Como tentaram fazer com o Bolsonaro aqui, só que o Bolsonaro foi esperto, não deixou passar, encarou as consequências aqui de recusar, de derrubar vetos, algumas coisas, né. Já o Macri lá não teve essa mesma sorte, né. E aí, enfim, dificultaram toda a política do cara. Qual foi a ideia? A ideia da turma era trazer de volta o Cristina Kirchner, essa turma da esquerda, que nem aqui no Brasil acontece. E eis que veio a turma da esquerda de volta. Veio as eleições, Alberto Fernandes ganhou, Cristina Kirchner ali atrás, né, grudadinha junto, que é a vice, né, do cara. Resultado, gente, dessa história toda, resultado dessa história toda. A partir desse momento, a Argentina entra em uma espiral. A Argentina tá numa crise que vocês não têm ideia. E presta atenção nessa matéria aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. Sem voos, Associação Internacional de Transporte Aéreo alerta para a venezuelização da área argentina. Há tempos atrás eu trouxe uma matéria aqui justamente falando sobre a ideia do Alberto Fernandes em aumentar os preços das passagens aéreos que a Argentina tava num momento muito bom, né, várias empresas aéreas investindo, entrando no país, né, com o esquema liberal do Macri, né, igual o Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Com a entrada do Alberto Fernandes, os caras querem dar ênfase a quem? A estatal, eu esqueci o nome da estatal lá da Argentina, né, de aviação, mas eles têm uma lá. E ele queria trazê-la de volta, né, reestabelecê-la de volta, colocar ela no topo de novo. Só que pra isso ele tem que tirar a concorrência, né, porque a ideia sempre é essa do comunismo e do socialismo. Tira as empresas privadas da parada, cria as estatais e aí dominar todo o sistema. E resultado disso, gente, as empresas aéreas estão com dificuldade de operar na Argentina. E o caos tá tomando conta. Mas vamos lá, ó. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos lá? A Associação Internacional do Transporte Aéreo e a ATA está preocupada com a situação da Argentina. E emitiu um comentário em que receia que ela possa se transformar numa Venezuela. Faltam poucos dias para que se completem seis meses de paralisação de voos totais no país. Tantos domésticos como internacionais. As únicas exceções foram as operações de carga e alguns poucos voos de repatriação. Segundo o Pitzerda, vice-presidente das Américas para a ATA, a Argentina é o maior mercado da região onde a aviação segue suspensa. O executivo critica a não previsão da volta dos voos. Presta atenção, gente. Por que ali? Porque ali a Argentina, o Buenos Aires, é um ponto turístico, gente. Nessa região aqui, o pessoal viaja muito para lá. Então, essa paralisação, cara, está quebrando as pernas. Conforme reporta o periódico La La Nation, né? Sobre a questão aí. Inicialmente, os voos voltariam em setembro, mas o prazo foi empurrado para outubro. E na última previsão não confirmada, a volta será em novembro. Ou na pior situação, só volta quando a vacina contra o coronavírus sair. A indústria não pode aceitar mais portegação de datas de reabertura. Necessita que fique claro o quanto antes quando poderão voltar os voos. Especialmente porque está se seguindo com rigor todos os protocolos de biossegurança. Pontuou o executivo. Nestes últimos meses, a companhia Noruíde foi vendida para a concorrente JetSmart para não fechar. Quebrando, gente. Empresas estão quebrando. Antes da pandemia, e a Latam Argentina encerrou de maneira permanente as operações. Do ponto de vista da indústria, nos preocupa que o país se converta em outra Venezuela. Que, anos atrás, era um dos mercados-chave da aviação no continente. E agora tem uma conectividade internacional muito limitada, afirma Peter. Ou seja, presta atenção o que os governos de esquerda fazem com o país. Com os países que eles assumem. Você tem, por exemplo, a Argentina. Ela já foi considerada a princesa da América Latina. Vocês têm uma ideia, gente. O potencial que se estimava que a Venezuela se tornasse um dos países mais ricos da América Latina. Tanto pela questão turística, mas não só pela questão petrolífera também. E você vê, antes a Venezuela era um dos pontos mais procurados junto com a Argentina. Hoje é um dos pontos mais procurados para vazar, para sair. Você não vê onde os venezuelanos falam no resborda. Ninguém quer ir para lá e quem está lá quer sair. Isso é o que acontece quando governos de esquerda assumem o poder e não largam mais. Sob o comando de Nicolás Maduro, a Venezuela conta com limitadas opções de voos diretos até para diversos países vizinhos, como o Brasil e a própria Argentina. Além da falta de demanda, as companhias aéreas estrangeiras não conseguiram repatriar o dinheiro das vendas no país e o deixaram, e o deixaram. Ou seja, o que está acontecendo? Quando você, a empresa tem, por exemplo, a empresa tem aqui no Brasil, né? Ela faz voos aqui no Brasil. Então, você vai comprar uma passagem aqui no Brasil, vamos dizer, da, sei lá, da empresa... A Harvassvohanhai, né? Essa empresa aí que eu inventei agora. Harvassvohanhai aérea. Só que essa empresa, ela não é do Brasil, ela é de outro país. Então, quando você compra aqui, o dinheiro fica aqui. Depois, né? Ele é repatriado para a empresa. É feito um processo lá e o dinheiro vai. Aqui tem que seguir receita, um monte de coisa, né? Tá, 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 tá. Bom, com essa paralisação, as empresas estão perdendo até o dinheiro que elas têm dentro do país. Passando... Peter também destaca que a Argentina já estava em crise antes da quarentena. O país já estava passando por uma crise econômica antes da Covid-19. Várias companhias aéreas internacionais já tomaram decisão de não voltar, mesmo depois que terminem as restrições. Isto mostra a falta de confiança no mercado, concluiu o executivo. O que eu falei para vocês lá atrás? Isso já vinha adiante, gente. Porque o governo argentino já tinha criado o sistema. A ideia deles é trazer de volta, é ressuscitar, é levantar a estatal. O problema é que a estatal é aqui, no gogó do cidadão. Por fim, Peter lembra que o governo argentino não ofereceu ainda um pacote de ajuda ao setor. Ao contrário dos países vizinhos, a situação se agrava ainda mais pela lei que proíbe demissões sem justa causa. Em qualquer empresa da área argentina, mesmo sem caixa ou voos. Ou seja, a empresa fica lá com o funcionário, a empresa nem pode pagar o funcionário. Quer dizer, a empresa fica pagando o funcionário. Só que o único problema, gente, é que a empresa não tem lucro para pagar o funcionário. E aí a parte interessante, que é a parte bem bacana da coisa. A Argentina não fez igual o governo Bolsonaro. Criou pacotes emergenciais para ajudar as empresas. Bolsonaro fez isso aqui no Brasil. E graças a Deus está dando certo. É o que está mantendo muito os empregos. É o que está fazendo com que empresas não quebrem. Para quando a gente começa agora nesse retomado da economia, o Brasil comece a andar de novo. Já na Argentina, não, olha o dedinho. É tipo assim, a lei diz que você não pode demitir. Mas se vira, pobre, achou ruim? Pega a mala e vai embora. Sai daqui. Não, vaza, vai embora. É tipo assim, é um sistema criado justamente para ferrar, ferro-fude-a-dé a empresa. Sabe aquele negócio de muitos direitos para o trabalhador e pouca responsável? É mais ou menos isso. O que eles fizeram? Ah, a Argentina proibiu a empresa de demitir o trabalhador. Nossa, que bacana. O cara não perde o emprego. Mas se a empresa não tem lucro, gente, não tem nada, cedo ou tarde ela vai ter que fechar as portas e acabou. Ou seja, aí é onde entram as estatais. Aí os caras entram com as estatais, contratam todo mundo e falam, agora vocês vão trabalhar para nós, para o governo. E aí vão estatizando o país e depois mete o comunismo sem pena. Tá aqui a matéria, gente. Tá aqui a... Tá aqui, gente, a matéria. É triste você ver um país, gente, que tem tudo para crescer, tinha tudo para crescer, estava indo no caminho certo, mas começa a afundar. Começa a crise na... E isso já vem antes da pandemia. Eu acho que eu relatei isso aqui. Em outubro foi novembro do ano passado. Né? Essa tentativa de estatizar ali do Fernandes as empresas aéreas. E o país já vem afundando dentro da lama. Quer dizer, é um país que entrou, né? Você vê, os caras... Agora os argentinos também, cara. Vou falar uma coisa para vocês, meu irmão. Não enxergarem o quê? Eu comentei com vocês isso aqui na época ainda que o Macri era presidente da Argentina numa ação que teve lá do Congresso. O Macri foi obrigado a fazer um empréstimo. Quando, na verdade, o Congresso poderia ter aprovado lá uma certa ação que facilitaria a vida do presidente. Mas a ideia é trazer de volta, gente, o comunismo, o socialismo. É tanto que os caras estão lá hoje, né? E a ideia agora é apertar o Brasil, o país, é fechar o país. Você vê, a Argentina, gente, não disponibilizou ajuda para as empresas aqui, ó. Agora, pergunto para vocês. Analisa bem o fato da Argentina. Você quer que o Brasil cometa o mesmo erro que a Argentina? A Argentina estava saindo, gente, dessa situação. Qual foi o erro? Parte, eles cometeram o mesmo erro que a gente. Votaram num cara que era de direita, que tinha tudo para abrir o comércio a gente, mas votaram em deputados e senadores. Votaram num congresso o oposto. Ou seja, é um cara puxando a corda para o crescimento do país e uma penca puxando para o atraso do país, que a gente vê aqui no Brasil. Então, exemplo para a gente prestar atenção e corrigir isso. Não só agora em 2020, como também em 2022. Mas 2020 agora é uma boa hora para a gente mandar um recado, beleza? Canal Brasil Notícias para vocês. Fiquem aí. Um ótimo dia para vocês, gente. Daqui a pouco, estou de volta trazendo mais informações. Anderson Bolsonaro e nosso amigo Anderson. Um abraço para vocês, queridão.